A montagem da estrutura está a todo vapor. O balanço geral nos bairros de Hidrolândia vai ser ao lado do lago da cidade. E vai ser de cima deste palco que vão sair os próximos três sortudos, três prêmios que prometem movimentar o evento. E é importante avisar, hein? Pra ganhar, tem que estar presente no momento do sorteio. Não vai dar sorte ao azar. Preencha o cupom, coloque na urna e fique até o final. Você pode ser o ganhador da vez. O primeiro sorteio vai ser de uma bolsa de estudos das faculdades Fã Padrão. Esta oportunidade é única e formação, formação superior é um investimento que ninguém tira. A família toda avança, você estudante também cresce muito. Então é a hora, venha participar conosco, preenchendo o cupom, colocando na urna pra ter essa chance de ser sorteado e ser um aluno Fã Padrão. Depois, o presentão da construção da Irmão Soares. Chegando no final de ano, o pessoal vai entrar com a casa toda arrumada e convidar todo o pessoal de Hidrolândia pra vir aqui na Praça do Lago sábado a partir das oito da manhã. E o pessoal do entorno de Goiânia também, que sempre prestigia, independente de onde seja o balanço geral, eles vão. E o último ganhador vai passar 2019 despreocupado. Um ano de compras com tudo do bom e do melhor. E quem vai pagar essa conta é a rede de supermercados Tatico. E a rede Tatico fica muito feliz em participar de mais esse balanço geral e presentear aí com um ano de supermercado grátis. Eu quero convidar toda a grande Goiânia e principalmente você aqui de Hidrolândia que passe em qualquer uma das lojas da rede Tatico, retire o cupom. Importante, venha para o balanço geral aqui amanhã. Para ganhar, tem que estar presente. Além dos prêmios, sorteios de brindes com a Barão Alimentos e a equipe do Colégio Vicário. Nós estamos preparando cinco ingressos lá do Hot Park. Temos também uma apresentação de dança das nossas alunas do Fundamental 2. E estaremos à disposição para apresentar o colégio, a metodologia. Então, venham participar que vai ser muito bom, muito interessante. Essa festa é maravilhosa. Ela tem, acima de tudo, uma importância social. Ela envolve a qualidade da toda cidade. Eu acho que os moradores terão a oportunidade daqui, em cidades vizinhas, essa grande chance de fazer uma confraternização e conhecer as coisas boas que existem na nossa cidade. A Barão Alimentos está preparando muitos brindes, muitas brincadeiras, sorteios de camisetas, de brindes, para alegar um pouquinho mais a festa, que já é alegre, né? Vamos brincar, vamos dançar, vamos pular. A Secretaria Estadual de Cidadania vai cuidar do passaporte do idoso e passe livre de deficientes. É só trazer a documentação pessoal e comprovante de endereço. O passaporte do idoso, a pessoa tem que ter mais de 60 anos, a comprovação da renda, e ele vai ter o benefício de até quatro viagens intermunicipais por mês, de forma gratuita. Já o passaporte para a pessoa com deficiência, o próprio nome já diz, a pessoa portadora de deficiência tem o direito, e seriam duas vagas, para ela e um acompanhante, porque normalmente o deficiente precisa de um acompanhante e também garante a gratuidade nessas viagens. Prestação de serviços é no Balanço Geral nos bairros. O SESC nos bairros também vai marcar presença, com atendimento à mulher e à criança. Aqui nós estaremos confeccionando o cartão SESC aos trabalhadores do comércio, de bens e turismo, e ele poderá aqui trazer seus documentos e ter acesso gratuitamente a esse cartão. Traremos também todo um projeto, que é o Biblio SESC, onde haverá contação de histórias e uma unidade ambulante destinada à leitura. Também a nossa unidade móvel de saúde de mulher. Estaremos fazendo vários testes, fazendo exames e atendendo a mulher num programa amplo de educação e saúde. A criançada vai se esbaldar, porque serão vários brinquedos infláveis, muitas oficinas, workshops. Com as faculdades FAM Padrão, orientação jurídica, corte e escova de cabelo, teste de glicemia e aferição de pressão. E para quem quer se livrar dos vícios, a equipe do projeto A Última Pedra estará trabalhando. E tudo sendo monitorado pela segurança do Grupo Tectron. Nós do Grupo Tectron vamos promover a segurança do evento, a limpeza e a conservação de todo o espaço onde vai ser realizado esse evento, que é maravilhoso. Quem nunca participou, venha participar. É um evento bem divertido, com alto astral. Vai ter vários serviços interessantes, gratuitos. Então nós gostaríamos de convidar vocês. E fiquem tranquilos, que a segurança do evento é por nossa conta. Além disso, tudo ainda vai ter espaço, até para os bichinhos de estimação. O projeto Anjos Peludos nos Bairros vai levar atendimento gratuito. Vai ter veterinária que amanhã no Balanço Geral nos bairros, kits de higiene e limpeza, plaquinhas de identificação. E se você quer escutar música boa, olha só o que tem preparado. Alex e Leandro. André Proença e Matheus. Nós juramos fidelidade e só eu que fico fiel. Agora só quero paz no meu coração. Gabriel Barros. Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E agora o que vai fazer Eu vou adorar Hugo e Raí Doutor me interna agora, pelo amor de Deus Meu caso é de abandono da mulher que amo Então segura as pontas, vai me medicando Não vou voltar pra casa pra ficar chorando Rodrigo Andrade E Max e Luan Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer Se eu tenho as três em você Então não fique de fora dessa festa Que vocês possam vir aqui comemorar conosco Os 70 anos da cidade de Hidrolândia Aqui às margens do Lago Municipal Com várias brincadeiras, com vários prêmios, com vários serviços Você é o nosso convidado especial Amanhã, a partir das oito horas da manhã Tchau Obrigado.